Portal Forrozão do Madeira RM Gravações Solte o seu corpo nessa emoção Vem balançar comigo que você vai dançar A som do forró, a gente, você vai se amar Dance, meu amor E mexe, meu amor Meu amor Balance, meu amor E balance seu corpo, revole a fundinha Bota a mão no joelho, dá uma agachadinha E balance seu corpo, revole a fundinha Bota a mão no joelho, dá uma quebradinha Vai! É o povo até umas horas E dance, meu amor Mexe, meu amor Quebra, meu amor Pode mexer! Balance, meu amor E abra os braços do seu coração Solte o seu corpo nessa emoção Vem balançar comigo que você vai dançar A som do forró, a gente, você vai se amar Dance, meu amor E mexe, meu amor E quebra, meu amor E quebra, meu amor Balance, meu amor E balance seu corpo, revole a fundinha Bota a mão no joelho, dá uma agachadinha Fez balançar seu corpo, revole a fundinha Bota a mão no joelho, dá uma agachadinha Portal Forrozão do Madeira Bota a mão no joelho, dá uma agachadinha Bota a mão no joelho, dá uma agachadinha Eu quero você Vou te abraçar e te beijar Pra valer Te conquistei e não quero te perder Porque te amo demais Porque te amo demais Xalalalala I love you, love you, baby Xalalalala I love you, love you, baby Xalalalala I love you, love you, baby Bora dançar, porra! E quando eu te vi Fiquei doidinho apaixonado por você Aí no março vem logo me aquecer Porque te amo demais Porque te amo demais Eu quero você Vou te abraçar e te amar Pra valer Te conquistei e não quero te perder Porque te amo demais Porque te amo demais Xalalalala I love you, love you, baby Xalalalala I love you, love you, baby Xalalalala I love you, love you, baby Essa é a pra dançar, porra! Fobre, porra, agito! Olha a batalha aí, meu patrão! Portal Porrozão do Madeira Ei, dança porra, gostosa! Aqui é a porra de verdade! É ligeirinho, meu filho! Fobre, porra, agito! Falou de amaração! Eu ouvi você! R.I.M. de vocês! Eu quero ver você dançar pra lá e pra cá Aqui nesse porró até o dia clariar Mexendo o seu corpo, quero ver você dançar Costosa! Oh, bicha boa! Balança as cadeiras, girando em campeão Dançando desse jeito, me dá uma sensação Já estou ficando louco, você é o tesão Gostosa! Vai! Eu quero ver você mexer Eu acabando até o chão Eu só te ocupou pra valer Gostosa! Eu quero ver você mexer Eu acabando até o chão Eu só te ocupou pra valer Eu quero ver você dançar pra lá e pra cá Aqui nesse forró até um dia estaria Mexendo o seu corpo, quero ver você dançar Gostosa Balance as cadeiras girando de campeão Descendo desse jeito me dá uma sensação Já estou ficando louco, você é um tesão Gostosa Eu quero ver você mexer Eu é quebrado até o chão Eu só tinha tudo pra valer Gostosa Oh bicha boa Eu quero ver você mexer Eu é quebrado até o chão Eu só tinha tudo pra valer Gostosa Essa é a bola Essa é a bola Eu sou meu que Uh Samba na metade Meu patrão Portal Forrózão do Madeira É sucesso O meu amor se vai entender Estou sofrendo sem o seu amor A solidão A solidão Me dói demais Só seu amor Me satisfaz Só quero amor Me apaixonar Amado junto Com você Com você A solidão A solidão Não tem mais fim Estou sozinho Quero ser feliz E da distância Sem amor Sem carinho O coração vai sofrer Comigo sem você Só lembranças Em pedras Em pedras Me fez entender E amo só você A distância Sem amor Sem carinho O coração vai sofrer Comigo sem você Só lembranças Em pedras O caminho Me fez entender E amo só você Um dia você vai entender Estou sofrendo sem o seu amor A solidão Me dói demais Só seu amor Me satisfaz Só quero amor Me apaixonar Amado junto Com você A solidão Não tem mais fim Estou sozinho Quero ser feliz A distância Sem amor Sem carinho O coração vai sofrer Comigo sem você Só lembranças Em pedras No caminho Me fez entender E amo só você A distância Sem amor Sem carinho O coração vai sofrer Comigo sem você São lembranças Em pedras No caminho E me fez entender E amos a você E amos a você Calvo rodando madeira E amos a você Eu me agarro com você E amos a você E amos a você Quero você Vou deitar nos teus E amos a você Agarradinho 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 Eu e você No gigado da dança Eu me agarro com você Eu me agarro com você E amos a você E amos a você Balanças 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 E amos a você Mexe, madeira Pode agitar, meu filho E amos a você E amos a você Cortar o forrozão do madeira E amos a você Menina rotina Um beijo louco Louco, louco Louco, louco Louco de amor Ah, ah Louco de amor Ah, ah Tá louco de amor Ah, ah Louco de amor Ah, ah Louco de amor Vai fazer amor a toda hora Porque vou te amar até umas horas Fazer amor a toda hora Porque vou te amar até umas horas E até umas horas Aqui e agora Até umas horas Aqui e agora É pra dançar! Eu fico aqui no Paraná Olha que é só você que me satisfaz Vem comigo que eu quero mais É só você que me satisfaz Vem comigo que eu quero mais Ah, 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 eu quero mais Ah, 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 eu quero mais Ah, 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 mas eu quero mais Ah, 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 eu quero mais É só você que me satisfaz Vem comigo que eu quero mais É só você que me satisfaz Vem comigo que eu quero mais Ah, 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 mas eu quero mais Ah, 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 eu quero mais Ah, 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 mas eu quero mais Ah, 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 eu quero mais Essa é pra agitar Sucesso Portal Rodando Madeira Legal, mais sucesso pra você dançar Uh Essa é de cama maior pra todo o Brasil E vem dançar com a lá RN Gravações Quando ela passa na rua Eu vejo de longe Sacude nos seus cabelos Seus cabelos E bate um desejo Procuro Só essa garota Acabou com o meu sossego Meu sossego Quando ela passa na rua Eu vejo de longe Sacude nos seus cabelos Seus cabelos E bate um desejo Procuro Só essa garota Acabou com o meu sossego Meu sossego É sempre assim Não tem jeito não Essa menina do meu coração Mas é sempre assim Não tem jeito não Essa menina do meu coração Quando ela passa na rua Eu vejo de longe Sacude nos seus cabelos Seus cabelos E bate um desejo Procuro Só essa garota Acabou com o meu sossego Meu sossego Quando ela passa na rua Eu vejo de longe Sacude nos seus cabelos Seus cabelos E bate um desejo Procuro Só essa garota Acabou com o meu sossego Meu sossego É sempre assim Não tem jeito não Essa menina do meu coração Mas é sempre assim Não tem jeito não Essa menina do meu coração Bora gostosa Portal Rodão do Madeira Chegando mais sucesso Bora gostosa Chega o fim de semana Ela sai Sai pra se arrumar E depois Ela prepara o seu kit Roda arrumadinha Calça de zirrona Biscos e o celular Ela não Ela é essas coisas Que se joga fora Ela é assim Arruma diz que ela Ela fica grilada Quando chamam ela Ela sai empinadinha E grita E de bundinha E de bundinha E de bundinha Ela sai na roda Biscos e toda empinadinha Mas que tipo ela tinha Ela diz de bundinha Ela sai se debochando Fazendo gracinha Essa é pra dançar Aqui é porra de verdade É bom ir porra É chito Chega o fim de semana Ela sai Sai pra se arrumar E depois Ela prepara o seu kit Uma arrumadinha Ela só diz Roda arrumadinha E o celular Ela não Ela é essas coisas Que se joga fora Quando ela se arruma Diz que ela Pra pista Ela fica grilada Quando chamam ela Ela sai empinadinha E grita E de bundinha E de bundinha E de bundinha Ela sai da roda Biscos e toda empinadinha Mas que tipo ela tinha Ela diz de bundinha Ela sai se debochando Fazendo gracinha Portal Forroção do Madeira Vem dançar porra Levanta a mão se eu não sei Matina a palma na mão Que eu quero ver Essa é a nova dança Que chegou para ficar Presta muita atenção Que eu vou te ensinar Ela é muito fácil Vou mostrar pra você Tudo que eu vou pedir Você vai ter que fazer Essa é a nova dança Que chegou para ficar Presta muita atenção Que eu vou te ensinar Ela é muito fácil Vou mostrar pra você Tudo que eu vou pedir Você vai ter que fazer Vem de um pouco pra mim Mexe, mexe, separa Põe a mão na cinturinha E vai descendo devagar Desce bem gostoso Dá uma quebradinha Põe a mão no joelho E vai mexendo a bundinha Dá uma tremidinha Pra ficar legal Põe o dedo na boquinha E dança sensual Libera a energia Vem com o meio do salão Solte o seu corpo E bata na palma da mão Vem bata na palma da mão Vem bata na palma da mão Vem dançar Alô, briga Essa é a nova dança Que chegou para ficar Presta muita atenção Que eu vou te ensinar Ela é muito fácil Vou mostrar pra você Tudo que eu vou pedir Você vai ter que fazer Essa é a nova dança Que chegou para ficar Presta muita atenção Que eu vou te ensinar Ela é muito fácil Vou mostrar pra você Tudo que eu vou pedir Você vai ter que fazer Vai virir O corpo pra mim Mexe, mexe Sem parar Põe a mão na cinturinha E vai descendo devagar Desce bem gostoso Dá uma quebradinha Põe a mão no joelho E vai mexendo a bundinha Dá uma tremidinha Pra ficar legal Põe o dedo na boquinha E dança sensual Libera a energia E vem com o meio do salão Solte o seu corpo A menina tá na palma da mão Essa é pra dançar forró Portal Forrózão do Madeira